Droga, como é que isso foi acontecer? Meu Deus do céu! Eu não vou conseguir juntar essas... Essas pérolas nunca! Que inferno! Elas estão espalhadas pelo quarto inteiro! Meu Deus, eu vou passar o dia inteiro aqui! Ana Marta? Que foi? Deixa eu buscar uma vassourinha que eu ajudo a senhora. Isaura, por acaso você ouviu eu te chamar? Ouviu eu dizer Isaura, por favor, vai buscar uma vassourinha pra me ajudar? Não, senhora. Então não me ajude! E eu sei que a porta estava fechada. A próxima vez que você entrar num cômodo com a porta fechada, você... Isaura! Peraí! Já que você está aqui, é... Juntar essas pérolas malditas. Eu só consegui juntar isso até agora. O colar quebrou ou foi? O que você acha? Coisa mais estranha. É como se alguém tivesse puxado o colar do meu pescoço com toda a força. Estou surpresa. Seu currículo da faculdade é excelente. Não entendo por que uma pessoa com essas notas não tenha iniciado uma carreira assim que se formou. Eu já expliquei pra senhora, dona Carmen. Meu único sonho na época era casar com o Beto e ter filhos. Não passava pela minha cabeça ser professora. Não tenho nada contra casamento, filhos. Agora, é estranho também que hoje em dia uma mulher ainda pense dessa forma. Ainda se fosse no meu tempo, tudo bem. Porque era quase uma regra. Eu sou uma inovadora que eu nunca deixei de trabalhar, nem quando tive a Mirtes. Fiz uma opção, dona Carmen, e nunca me arrependi por isso. Pelo contrário, pude me dedicar em tempo integral aos meus filhos, meu marido. Nunca me senti diminuída por isso em nenhum aspecto da minha vida. Foram muitos anos muito felizes. Mas um pouquinho de prática profissional não lhe faria nenhum mal hoje. Como a senhora deve ter visto, a minha carga horária de estagiária foi cumprida e até ultrapassada. Tenho certeza que eu sou capaz de pegar qualquer turma de primeiro grau e me sai muito bem. Embora ainda queira visitar umas escolas por Santo Antônio, enquanto meu registro do Ministério da Educação não chega, isso é, caso a senhora queira me contratar, né? E você acha que eu posso abrir mão de uma pessoa com este currículo? O aproveitamento dos meus alunos é a única coisa que me interessa, sempre. Assim que o registro chegar, o lugar é seu. Muito obrigada, dona Carmen. Muito obrigada. A senhora não vai se arrepender. Estou seguindo ordens da mãe de vocês. Meio de almoço, sete horas jantar e nove horas todo mundo na cama, hein? Nadia, meu almoço ainda está entalado aqui nos dois. Deixa de graça. É, vida nova pra todo mundo. Mãe, você demorou. Hum, regime de escola nessa casa. Estão pensando o quê? E daí foi lá, conseguiu um emprego? Bom, em menos de um mês eu vou estar lecionando história do Brasil. Meu cabelo não está de castigo nem perdeu o emprego. Não, senhor. Se o senhor pensa que vai ter privilégio só por minha casa, está muito enganado. Vocês vão estudar ainda mais, isso sim. Perdoe mais, eu só vou dar aula pra turma do Zeca. Por enquanto. E logo, logo vai ser diretora da escola. Ela é belíssima, não achas? Não, não adianta ainda, garoto. Eu sei que tu achas. Ainda não disse o que pretende fazer comigo. Sei também que sentes uma grande atração física por ela. Confessas, desde o primeiro momento que a viste. Não é verdade. Negar em humanos é. Os seres humanos pensam que podem esconder seus sentimentos, mas não podem. Para nós, os homens são transparentes. Eu já disse não cedo atração alguma pela alívia. Mentes! Pois é uma pena, sabias? Porque um dia o corpo dela será teu. Mas só o corpo, porque a alma... A alma dela... Tu não possuirás. Nunca. Nunca. Vem de santos, vem de rio, vem de rio.